Opa, você está estudando para o concurso da EBC e não está conseguindo desenvolver o raciocínio lógico? Então vem comigo, que esse vídeo é para você. Eu sou o professor Renato Oliveira e nesse vídeo a gente vai ver como estudar a RLM para a EBC. Você vai aprender aqueles assuntos que você precisa dominar para mandar muito bem na prova da IBFC. Mas antes da gente começar, inscreva-se no nosso canal e ative as notificações, porque todo dia tem vídeo novo aqui no canal. Vamos lá? Primeira questão, galera. Eu sei que o seu maior problema é interpretar as questões. Não é isso? Você não consegue interpretar de jeito nenhum as questões raciocínio lógico. Mas preste atenção no que eu vou te ensinar agora, que é muito poderoso. Eu vou te ensinar o que eu ensino para todos os meus alunos no método MPP, que se chama método 250. Tá legal? Método 250. Ok? E no método 250, galera, o que a gente vai fazer? O que consiste o método 250? É mais simples. Ele consiste em você identificar o que o problema quer. Tá bom? Você identifica o que o problema quer e resolve. Como assim, Renato? Vamos lá. Para identificar o que o problema quer, é só você sublinhar. E de sublinhar, você já resolve 50%. Por quê? Porque 50% da questão consiste em você identificar o que o problema quer. Então, se você identifica o que o problema quer... Perdão. Estou muito resfriado. Se você identifica o que o problema quer, você consegue resolver. Vamos lá. De acordo com o diagrama abaixo, não é correto afirmar que... Perdão. Toma cuidado, porque ele pediu que não é correto afirmar. Tá bom? Ó, letra A. Nem todo C é A. Aí eu vou ter que olhar no diagrama e ver. É a minha interpretação. Nem todo C é A. Repara. O C tá aqui e o A tá aqui. Cara, todo C é A. Quando ele fala que nem todo C é A, isso está errado. Então, não é correto afirmar. Então, qual é a minha resposta? Já é a letra A. Marco, ver a vitória e vai fazer outra coisa da tua vida. Pelo amor de Deus. Mas, Renato, eu não entendi uma coisa. Essa é a errada. Gente, é justamente a errada que ele quer. A errada é a certa nesse caso. Letra B. Perdão. Todo C é B. Olha aqui, ó. Todo C é B. Todo C é B. Certíssimo. C. AB, que não é C. Sim. AB, que não é C. Tá aqui fora. D. Pode haver A, que não é B. Pode. Pode haver A, que não é B. Show de bola? Show de bola. Até porque o B tá aqui dentro, né? Pode haver A, que não é B. Certíssimo. Não é lá fora, não. É aqui. Tranquilo? Então, aqui não é correto afirmar. É a letra A. Mera interpretação. Mega tranquila. Vamos lá agora. Galera, vamos no método de 50. A negação da frase, o Sol é uma estrela e a Lua é um satélite. De acordo com a equivalência lógica proposicional, é dada por... Perdão. Você vai virar pra mim e vai falar, meu Deus. A negação da frase de acordo com a equivalência lógica proposicional. Gente, se você tá estudando raciocínio lógico, você sabe que existe negação e existe equivalência, ok? E nessa questão, muita gente fica com dúvida se o problema é de negação ou se o problema é de equivalência, tá bom? Perdão. Muita gente fica com dúvida se o problema é de negação ou se o problema é de negação ou se é de equivalência, tá? E aí, galera, o que eu vou fazer pra acabar com isso? Anota isso que eu vou te falar. Se o problema falar negação, é de negação. Ponto final. Simples assim, Renato? Simples assim. Se o problema falar de negação, é de negação, tá bom? E aí, nós estamos falando da negação, perdão, caramba, tá bravo, né? Mas eu vou até o final com você. E aí, nós estamos falando da negação do E. Como eu faço pra negar o E? Negação do E, ok? Você muda pro OU e nega tudo. O que você faz? Você muda pro OU e nega tudo. Ou seja, toda vez que você for negar o E, a primeira coisa é mudar pro OU. Então, vamos lá. O Sol é uma estrela e a Lua é um satélite. Perdão. O que vocês vão fazer? Vocês vão mudar pro OU e vão negar tudo. O Sol é uma estrela. Vai ficar o Sol, não é uma estrela. Ou... Eita. Perdão, gente. A Lua é um satélite, vai ficar... A Lua não é um satélite. Então, vamos lá. O Sol não é uma estrela. Ou a Lua não é um satélite. Qual é a letra? Eita. Perdão, gente. Hoje vai ser brabo. Mas a gente vai até o final. Qual é a letra correta disso? É a letra... A letra E, ó. O Sol não é uma estrela. Ou a Lua não é um satélite. Marco V na vitória, a letra E. Morreu. Show? Beleza? Reparou? Perdão. Que mesmo eu todo ruim aqui. Tu aprendeu e conseguiu interpretar, fazer as questões muito rápido. E é isso que o método promove. Como é o caso de sucesso da JAC aqui. Boa tarde, Prof. Renato. Eu tinha muita dificuldade de matemática. Perdão. E graças ao método do MPP, eu me surpreendi. Acertei 13 de 14 questões em um concurso. Obrigado por contribuir nos meus objetivos. Esse caso de sucesso que a gente recebe diariamente e também isso daqui, cara, é o que me move. Obrigado por contribuir nos meus objetivos. É isso que me move para estar o tempo todo. Pode ver... Perdão. Pode ver que eu estou mega ferrado hoje e estou aqui. Porque eu tenho o meu compromisso com você. Tá bom? Eu quero levar o método do MPP para o maior número de pessoas possíveis. Não é papo de mentira. Eu podia muito bem não ter gravado esse vídeo hoje. Mas estou aqui gravando para você. Porque assim como a JAC, você vai chegar também. Eu tenho certeza disso. Então, bora lá. Próximo. Ó. A conjunção entre duas proposições compostas é verdadeira. Se... Primeira coisa. Você tem que saber quem é a conjunção. Conjunção é o conectivo que nós chamamos de E. E ele quer saber quando ela é... Perdão. E ele quer saber quando ela é verdadeira. Galera. Aí é a tabuada lógica. Como é que é a tabuada lógica do E? A tabuada lógica do E diz que tudo V dá V. Ok? O que que diz a tabuada lógica do E? Tudo V dá V. Então. O E só é verdadeiro quando todas as proposições ali forem verdadeiras. É só isso. Então, vamos lá. A. Os valores lógicos de ambas as proposições forem falsas. Está errado. Tem que ser tudo verdadeiro. B. Se o valor lógico de somente uma das proposições for verdade. Está errado. Tem que ser as duas. Se ambas as proposições tiverem valores lógicos, verdadeiro. Certíssimo. Marco V na vitória letra C. E fica ligado. Porque a IBFC adora isso daqui. Tá bom? Tá bom? Vamos lá na próxima. Questãozinha de porcentagem. Está lá no teu edital. Vem comigo. Putz merda. Mas vamos lá. Se ela fez 120% de 35% de uma tarefa. Então a fração que representa o que ainda resta. E aí você vira e fala. Meu Deus, Gerardo. Como é que eu vou fazer isso? Primeiro. Se liga. A questão é de porcentagem que é a fração. Então vamos para a porcentagem. Primeiro eu vou achar o que já foi feito. O que já foi feito, galera. É 120% de 35%. Como é que a gente faz para achar 120% de 35%? Galera. Vou te ensinar aqui o que nós ensinamos no método MPP para resolver. Sempre que você tiver... Perdão. Sempre que você tiver porcentagem de porcentagem. É só você fazer isso aqui. Eu vou te ensinar um método que você já resolve e já encontra de primeira. O resultado já vem em porcentagem. É o método do tapa o primeiro. Você vai fazer 120 vezes 35. Isso daí vai dar 4.200. 120 vezes 35 vai dar 4.200. Agora, é o método do tapa o primeiro. Ou seja, você vai tapar o primeiro. O que você vai fazer? Você vai esconder o primeiro símbolo de porcentagem. Tapar ele. Pode tapar, botar a mão. Você vai tapar o primeiro e esconder o primeiro símbolo de porcentagem. Depois, você vai contar quantas bolinhas de percentual ali sobraram. Sobraram duas, né? E aí, você vai voltar isso. Galera, eu não entendi. Repete? Claro. É o método do tapa o primeiro. O que você vai fazer? Você vai multiplicar 120 por 35, dá 4.200. Agora, você vai tapar o primeiro símbolo da porcentagem. Eu até tirei dali. E vai contar quantas bolinhas de porcentagem sobraram. Sobraram duas. Então, eu volto duas casas no resultado. Já dá a resposta em percentual. Sempre, sempre. Perdão? Renato, isso dá certo sempre? Só toda vez. Dá certo sempre isso, tá? Ah, eu fiz aqui, Renato. E o meu deu 0,42. Isso está errado, meu filho. Não sabe nem o que está falando. 0,42 é o quê? 42%. Tu fez certo. Tu só não entendeu o que eu te falei. Que o que eu te ensinei já dá o resultado em porcentagem. Tu já não se preocupa. Agora, se tu prefere fazer do outro jeito, nada contra. Faça, seja feliz, tá bom? Eu acredito que pessoas felizes fazem o mundo mais feliz. Então, 42% é o que já foi feito. Só que ele quer aquilo que falta. Galera, para achar o que falta, vai ser 100% menos 42%, que dá 58%. Tudo bem? 58%. Só que não tem 58%. Ele quer infração. O que é 58%? É 58 por 100. Sobre 100. E aí, agora eu vou dividir em cima e embaixo por 2. 58 dividido por 2 dá 29. 100 por 2 dá 50. Então, dá 29, 50. Qual é o gabarito? Letra C. Marco V da vitória, letra C. Show de bola? Maravilha. Tranquilo. Matei aí, sem me estressar. Pega essa visão. Não erra. E se você quer mais conteúdo, aqui estão minhas redes sociais. Aqui estão as redes sociais do Marcão também. E, ó, eu tenho uma notícia para você. Se você quer estudar especificamente para a BCAA, esse é o curso que vai te atender. Está aqui na descrição. Agora, se você quer uma preparação a longo prazo, estudar para vários concursos, inclusive para a BCAA, a tríade MPP está com as inscrições abertas. Abremos hoje as inscrições da tríade MPP. Mas, Renato, o que é a tríade MPP? A tríade MPP é a assinatura anual. É a assinatura anual do Matemática para Passar. E só hoje, até as 11h59, você, adquirindo a tríade, você ganha mais um ano de acesso. Mas, só hoje, 17 de 12 de 2019, até as 11h59, você ganha mais um ano de acesso. Esse é o nosso bônus 9. Esse é o nosso bônus 9. Só hoje, até as 11h59, você ganha mais um ano de acesso. Você tem dois anos para vir estudando com a gente, vendo cada vídeo quantas vezes você quiser. Lá você vai ter o quê na tríade? Vai ter o modo completo de Matemática, Assinóis, Financeiro e mais 9 bônus. Clica aqui. Aqui embaixo tem o link. Clica e vem. Vem com a gente que vai ficar bom. Choribola? Esse está sensacional. E, ó... Perdão. Para você entender uma coisa. Perdão, gente. Foi horrível, né? Mas, acontece. Para você entender uma coisa. A tríade foi a única vez que nós abrimos em 2019. Agora, em dezembro. Eu não sei quando vai abrir. Então, aproveita. E vai só até dia 20 de dezembro. Só até sexta-feira, agora, 20 de dezembro, as inscrições. Depois, bye-bye. Só Deus sabe quando vai abrir de novo. E a mensagem, ó... A paciência é o elemento fundamental do sucesso. Então, ó... Paciência é o elemento fundamental do sucesso. Se tu tiver paciência, você vai chegar lá. Paciência e consistência. Show? Galera, muito obrigado aí. Desculpa por estar muito ruim e ter tossido bastante. Ter feito até uma coisa estranha agora no final. Mas, é por vocês para a gente propagar o método. Valeu, galera. Um beijo. Fica na paz. Até a próxima.